Ei, gente, eu sou o Nando Viana e eu tô aqui agora escolhendo as melhores palavras pra entrar no dicionário. Essas palavras que já deveriam estar no dicionário, que a gente fala sempre errado. Brusinha. Brusinha, ótima palavra pra você que não tem o primeiro grão completo, você que tá aí batalhando, ainda tá com aquela dificuldade do R que acontece. Linda palavra. Tem uma outra também que eu gosto muito que é cabeleleiro. Porque assim, tem muito L e muito E, né? Aí a pessoa confunde mesmo, eu entendo. Eu sei que tem placa na frente do salão que dava pra ler. Mas assim, cada um tem o seu problema ou problema, dependendo de se for a mesma pessoa. Basculante. Basculante que é aquela velha coisa de trocar o V pelo B que tem de travesseiro pra travesseiro. E é isso aí. Basculante que é a janelinha do banheiro, evidentemente, né? Que eu acho que o certo é basculante. Ou eu falei errado a vida toda e tô corrigindo vocês da forma errada. Palavra número 4. Tô pensando. Hemogobina. Essa ninguém falou, mas eu achei boa. Pensei agora. Hemogobina. É aquele negócio do sangue, né? Ah, eu tô com os leucócitos e as hemogobinas. 5 e última. Eu tenho um problema muito grave, daí é comigo, que é falar quando são vários, tu vai subindo o degrau, aí são vários. Eu não sei se é degrau ou degraus, e eu nunca... degraus, enfim, eu só podia estar também no dicionário, botar todas as opções. Na real, eu acho que devia cair o S, o C cedilha e tudo ser com o C. Aí ia facilitar mesmo a vida da população. Tchau, tchau.